Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte. A australiana sofre queimadura em explosão de fone de ouvido durante voo de avião. Terça-feira, 14 de março de 2017, a passageira de um avião viajava desde Pequim para Melbourne. A mulher australiana sofreu uma queimadura devido a uma explosão causada no seu fone de ouvido durante o voo que ela viajava de Pequim até Melbourne. O relatório de investigação australiana da agência de transporte está investigando as causas desta tragédia, o transporte que ela viajava de nome até SB. A empresa que ela viajava, era a empresa que ela viajava mesmo, foi divulgada que a bateria, a bateria do fone de ouvido explodiu, teve uma forte explosão e a australiana teve várias queimaduras no rosto, no pescoço. Na hora desta explosão, esta mulher australiana estava dormindo, vinha dormindo e ouvindo música. Quando ela acordou, foi com o barulho da explosão. Ela sentiu um forte calor da chama devido às fagulhas de fogo que saiu do aparelho. aí, a aeromoça do avião e os demais funcionários, teve que vir com água para apagar o fogo, para apagar o fogo, para poder salvar a mulher, porque ela foi queimada em várias partes do corpo. Aqui, desde Salvador, Bahia, fala Oswaldo Soares de Souza, com as notícias quentes em primeira mão. Você vê, meu amigo e minha amiga, que o aparelho é pequeno, mas a tragédia e o estrago é grande, viu? Não brinque com esses aparelhos. Aí, vocês veem as consequências que esta mulher agora está sofrendo. Aqui, reportagem inédita daqui de Salvador, Bahia, para o site www.vnnoticia.com. É notícia quente em primeira mão do canal do Youtube. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo e desejam gostar, dê uma curtida no vídeo e inscreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnoticia.com. Tchau, tchau. Tchau.